Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o resultado desses dois exercícios quer dizer, uma das possibilidades que você vai alcançar se você fizer exercitar esses dois exercícios que eu passei anteriormente ok? se você não viu esses exercícios ainda, vou deixar o link aqui no card pra você ver ok? por que eu estou passando isso? isso aqui é um improviso que eu vou fazer e toda vez que a gente faz um exercício a gente quer saber aonde a gente vai chegar correto? então eu estou fazendo esse improviso justamente como uma das possibilidades que você pode chegar se você treinar esses exercícios então esse improviso vai contar basicamente com 1, 3, 2, 4, 3, 5 e ao contrário 5, 3, 4, 2, 3, 1 então é um improviso que vai contar basicamente com o exercício que a gente já fez ok? então vamos lá e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.